Fluminense negocia com o atacante do futebol uruguaio, São Paulo tem interesse em volante do Boca e o Santos pode fazer uma investida por ex-Flamengo. Bora conferir essas e outras notícias e mais um super giro pelo Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro e Internacional. De acordo com a imprensa uruguaia, o Fluminense tem negociações avançadas para contratar o atacante Emiliano Gomes do Boston River. Aos 22 anos, o uruguaio pode atuar em todas as funções do ataque e já soma 10 gols e 2 assistências em 19 jogos na atual temporada. Na carreira, ele já defendeu o defensor também do Uruguai, além de ter passado pelas categorias de base do Sassuoro da Itália e Albacete da Espanha. Especulado no Corinthians, ao que tudo indica, ele deve ser anunciado pelo Fluminense nos próximos dias. O Grêmio está negociando a venda do atacante Everton Galdino para o FC Tóquio do Japão. Os valores giram em torno de 1,5 milhão de dólares, um pouco mais de 8 milhões de reais na cotação atual e o jogador deve assinar o contrato de 3 anos com o clube japonês. Galdino, inclusive, já está realizando os trâmites para conseguir a mudança para o país e não está mais com o elenco do Tricolor. O atacante chegou ao Grêmio no final de 2022 após se destacar pela Tombense. Pelo Imortal foram 72 jogos, 12 gols marcados e 2 assistências. O Krasno Dardar Rússia está interessado na contratação do lateral Fabrício Bustos do Internacional. O clube russo, que já contratou o zagueiro Diego Costa do São Paulo, tem como prioridade a contratação de um lateral direito. Neste momento, o argentino do Colorado é o principal alvo da equipe. Aos 28 anos, Bustos tem contrato válido com o Inter apenas até fevereiro de 2025 e, em breve, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Vila Real da Espanha também demonstrou interesse no lateral recentemente. O Rennes da França demonstrou interesse no zagueiro Fabrício Bruno, destaque do Flamengo na temporada. Recentemente, o defensor ficou perto de deixar o rubro negro, rumo ao West Ham, por cerca de 84 milhões de reais, mas desistiu da transferência. O clube francês busca pelo menos dois zagueiros para a próxima temporada e deve realizar uma proposta oficial nos próximos dias. Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022 e tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028. As boas atuações do zagueiro nas últimas temporadas lhe renderam convocações para os amistosos da seleção brasileira neste ano. O Rennes também tem interesse na contratação do lateral esquerdo Vanderland do Palmeiras. O clube francês deve intensificar as conversas pelo jogador nos próximos dias e vai apresentar uma oferta de 8 milhões de euros, 48 milhões de reais e mais 4 milhões de euros, 24 milhões de reais, em bônus caso o atleta cumpra metas. Recentemente, o Norwich da Inglaterra chegou a fazer uma oferta pela compra do jogador, que foi recusada pelo Palmeiras. Vanderland tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027. Ele foi promovido ao time profissional em 2020 por Abel Ferreira e soma 55 jogos pelo Verdão e 6 assistências. O São Paulo está negociando a contratação do meia argentino Paul Fernandes, de 32 anos, titular do Boca Juniors. O jogador tem um aval do técnico Zubeldia e pode fazer parte de um acordo que inclui a ida de Giuliano Galopo para o clube argentino. Paul Fernandes tem só mais 6 meses de contrato no Boca e já avisou a diretoria que pretende respirar novos ares. Diante disso, o tricolor não deve ter grandes dificuldades para contratar o meia. Ainda mais com o interesse do Boca em Galopo, é possível que os clubes façam uma troca de jogadores. Além do Boca, Paul Fernandes soma passagens pelo Godoy Cruz, Racing e Cruz Azul do México. Por outro lado, o lateral direito Moreira está deixando o clube paulista. De acordo com o canal do Dinâmico, o Vitória tem negociações avançadas para contratar o jovem de apenas 20 anos. Moreira atuou com o técnico Thiago Carpini no início do ano e é tratado como grande promessa pelo São Paulo. Na atual temporada, o lateral entrou em campo 9 vezes e deu uma assistência. Apesar de jovem, Moreira tem vivido com uma série de lesões e deve ser emprestado para o rubro negro baiano. O Santos tem interesse na contratação do meia Federico Mancoejo, que está no Independiente da Argentina. Segundo o jornalista Lucas Costa, a diretoria do Peixe avalia a possibilidade de avançar na negociação e espera um sinal positivo do meia. Disputando a Série B do Brasileirão, o clube da Baixada rescindiu recentemente o contrato do meia Juan Cazares e procura um substituto. Os dirigentes ainda avaliam as condições do negócio e principalmente se ele irá aceitar retornar ao Brasil. Aos 35 anos, Mancoejo já está em reta final de sua carreira e não deve assinar o contrato longo com o Santos. No futebol brasileiro, ele soma passagens pelo Flamengo e pelo Cruzeiro. Na atual temporada, o meia fez 19 jogos com 2 gols e 1 assistência. O esporte acertou o retorno do técnico Guto Ferreira após 4 anos. Guto deve assinar contrato até dezembro deste ano e chega com a mesma missão de sua primeira passagem de conseguir o acesso para a elite do Brasileirão. O treinador estava livre no mercado desde maio quando foi demitido do Curitiba. No total, entre 2019 e 2020, Guto Ferreira treinou o esporte em 54 jogos com 25 vitórias, 23 empates e 6 derrotas com um aproveitamento de 60,5%. Além do acesso à Série A, o treinador também conquistou o título pernambucano de 2019 com o Leão. E para reforçar a equipe, o esporte acertou a contratação do lateral direito Eli Belton Palacios, que estava no Cruzeiro. O defensor de 31 anos assinou empréstimo com o Leão da Ilha até o fim desta temporada. Pouco utilizado pelo técnico Fernando Seabra, Palacios entrou em campo em apenas duas oportunidades nesta temporada. O lateral foi contratado no meio do ano passado, mas fez somente 11 partidas pela Raposa no período. Na carreira, Palacios tem passagens por Elche da Espanha, Atlético Nacional e Deportivo Cali, ambos da Colômbia e também pelo futebol belga. O esporte também encaminhou a contratação do atacante Wellington Silva, que estava atuando no futebol chinês. Revelado pelo Fluminense, o jogador já passou por clubes como o Inter, Cuiabá, Levante, Almeria e Bolton da Inglaterra. O atleta de 31 anos já está em Recife para realizar os exames médicos e assinar o contrato. O Wellington Silva também estava na mira de outros clubes da Série B, mas o esporte acabou vencendo a concorrência e acertou com o atacante para a sequência da temporada. O Curitiba anunciou a contratação do atacante Júnior Brumado, ex-Bahia, que estava no Midlanda, Dinamarca, desde 2019. Aos 25 anos, ele já está em Curitiba e assinou contrato de empréstimo por um ano. O atacante fez boas partidas pelo Bahia em 2018 e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Pelo esquadrão de aço, foram 37 partidas e 5 gols marcados no time profissional. Na última temporada, ele atuou por empréstimo no futebol alemão, onde fez 5 gols e 24 jogos. O Paysandu tem conversas em andamento pela contratação do atacante Rossi, que está sem espaço no Vasco. Para esse torcedor declarado do Paysandu, Rossi não saiu do banco de reservas nos últimos 3 jogos do Cruz Maltino. Nessa temporada, ele atuou em 21 partidas pela equipe vascaína e não marcou nenhum gol. Formado nas bases de Flamengo e Fluminense, Rossi iniciou sua carreira profissional na Ponte Preta, passou por Mojimirim, Operário, São Bento, Goiás, Chapecoense, Shenzhen da China, Internacional, Bahia, Al-Faizale e Vasco, clube onde ganhou destaque no cenário nacional. O Al-Hilal da Arábia Saudita fez uma proposta pelo atacante Vitor Roque, que não foi muito aproveitado pelo Barcelona na última temporada. O clube espanhol, inclusive, teria aprovado a negociação e pede no mínimo 40 milhões de euros, montante pago pela equipe ao Furacão, em valor fixo da transferência no início do ano. Resta agora a equipe saudita convencer o atacante e seu empresário André Cury a aceitar as conversas. Mesmo que tenha atuado na segunda metade da última temporada, Vitor Roque não tem inscrição garantida no Barcelona em 2024-2025. Com graves problemas financeiros, o Barça corre atrás de novas receitas para se adequar ao fair play financeiro de La Liga. Vale ressaltar que o atacante também não deseja deixar o clube espanhol. Então rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro e Internacional. Deixe nos comentários suas opiniões, não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante, compartilhe o vídeo e sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Se não for inscrito ainda, se inscreva aí e ative o sininho para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!